Well, e aí ele fala, well, you didn't really give me much of a choice, you didn't really give me, então você, na verdade, realmente, you didn't, e aqui a gente tem primeiramente, gente, o verbo, give, que é hand over possession to someone else, tá? Ah, se eu tenho alguma coisa, ok, essa é minha, aí eu pego e vou lá e entrego pra alguém, ó, agora é tua, isso é give, né, eu estou dando para alguém, ok? Very good. E aí, então, hand over the possession to someone else, então, you didn't really give me, você não me deu, você não passou pra mim, né, much of a choice, essa expressão, gente, not much of a choice, ela quer dizer, when there aren't options. Quando não tem opções, quando alguém não te dá muitas opções do que fazer, tipo, não tem opção, é isso aqui, então, ela colocou ele numa situação onde ele meio que não conseguia dizer não, não tinha como, ah, não, não quero, que é o que ele tá falando, ah, você não me deu muita chance, né, não me deu muita opção de escolha, né, not much of a choice, né, então, essa expressão, not much of a choice, é tipo, ah, não tive muita escolha, né, não tinha o que fazer, não tinha opção, essa expressão. E aí